Eu tenho tudo a ver Pra gente assistir, a cena em 3D Você tirando a roupa em 4K Chamei a face do meu celular Pedi pra nossa música tocar E ela é testemunha que eu estive lá Eu beijo sua boca Pego você, deslizo a mão, te faço derreter E você nem passa em me interromper Porque nós não temos tempo a perder Tudo a ver Eu e você Tudo a ver Ela e eu tenho tudo a ver Eu já vou dar lugar até o amanhecer Ela é tão descerta que não dá pra entender Ela é tão perversa que não dá pra perceber E eu já mandei a usar Nada de celular Se for pra filmar, deixa que eu filme você Pra gente assistir, a cena em 3D Você tirando a roupa em 4K Chamei a face do meu celular Pedi pra nossa música tocar Ela é testemunha que eu estive lá Ela é testemunha que eu estive lá Eu beijo sua boca Eu beijo sua boca E você nem pensa em me interromper Porque nós não temos tempo a perder Tudo a ver Eu e você Tudo a ver Eu e você Eu e você